Uma denúncia enviada pelo Ministério Público à Justiça sobre o caso da advogada sequestrada em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, indica que Anique Herdi tinha um relacionamento amoroso com o suspeito de ser o mandante do crime. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Seguem as investigações da polícia do Rio de Janeiro para tentar encontrar o paradeiro da advogada e estudante de psicologia Anique Herdi, de 55 anos de idade. Ela está desaparecida desde o final do mês de fevereiro. A polícia fluminense admite a possibilidade de que a advogada possa estar morta. Ela desapareceu no final de fevereiro, quando foi a um shopping center na cidade de Petrópolis, na região serrana. Não manteve mais contato com amigos e familiares. Horas depois, o marido dela, Benjamin Herdi, de 78 anos de idade, começou a receber mensagens de supostos sequestradores, pedindo o resgate. Ao longo de vários dias, houve uma troca de conversas, uma negociação e foram depositados, aqui no Brasil e até no Paraguai, 4 milhões e 600 mil reais em forma de resgate. Mas, mesmo assim, a advogada segue desaparecida. O principal suspeito de arquitetar e executar o sequestro da advogada de 55 anos de idade, seria um amigo da família, que já foi preso pela polícia. Segundo o Ministério Público do Estado, Lourival Fatiga, filhos e uma amante teriam arquitetado todo esse crime para tomar dinheiro, conseguir dinheiro da família Herdi, em Petrópolis, na região serrana do Estado. O caso está sendo conduzido pela divisão anti-sequestros da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público Fluminense. Um pouquinho, Rodrigo Figa.